Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o SenhorTanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. SenhorTanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos conosco a doutora Maíra Soliani. Tudo bem, Maíra? Tudo certo. Ótimo, Maíra. É um prazer estar falando com você. E para quem não conhece, a Maíra é médica, PHD e consultora médica do Fasting Method. Então, Maíra, que tal começar contando para a gente como surgiu o seu interesse por medicina, num segundo momento o interesse por jejum e também contando o que é o Fasting Method? Certo. Então, obrigada pelo convite. Queria agradecer vocês, elogiar o trabalho de vocês em primeiro lugar. Eu, inclusive, prescrevo para os meus pacientes o livro de receita de vocês, porque realmente é fantástico e faz muita diferença para a mudança de hábito a gente saber substituir os alimentos para uma dieta que seja voltada mais para a saúde. Então, em primeiro lugar, parabéns para vocês. Segundo lugar, vou contar um pouquinho da minha história médica. Eu não tenho nenhuma história romântica para falar de medicina. Eu, assim, eu nem lembro quando que eu decidi mesmo virar médica, mas eu adorava biologia, adorava ver cadáver, matar bichinho, essas coisas. E, de repente, eu quis fazer medicina. E aí, durante a... quando eu comecei a realmente querer fazer medicina, que foi no colegial, aí eu comecei a me interessar pela possibilidade de poder ajudar. Inclusive, a minha família tem uma história grande de diabetes e câncer. De um lado é câncer e de outro é diabetes. Então, eu sempre sofri com essas duas doenças crônicas. E quando eu comecei a querer ser médica, no primeiro ano de faculdade, eu comecei a estudar técnicas alternativas para tratar diabetes tipo 2, por causa da minha família mesmo, da minha história. Só que a medicina tem um problema muito sério com doenças crônicas, porque tudo que a gente é bom com doença aguda, a gente é péssimo com doença crônica. Então, durante a própria faculdade, eu sofri muito de não ter nada de bom para fazer pela minha mãe, pela minha avó, pela minha bisavó, que já tinha falecido de diabetes, complicações do diabetes. E aí, essa frustração era tamanha que eu, apesar de ter feito iniciação científica com diabetes tipo 2, e no começo ter achado que eu queria alguma coisa voltada para a endocrinologia, eu fui para o lado totalmente oposto, porque eu não tolerava essa frustração aí de não saber fazer nada de bom para essa população. Aí, eu resolvi ser anestesista, fiz três anos de especialização, e, sem querer, eu esbarrei em low carb, por motivos totalmente, assim, nada a ver com a minha prática médica. Era por benefícios pessoais mesmo, porque eu sempre segui o que eu aprendi na faculdade de medicina, e sempre tive medo de gordura, tinha medo de bacon, evitava, tirava bacon, imagina, olha que blasfêmia, eu tirava o bacon do hambúrguer até. Então, eu aprendi, assim, eu aplicava tudo o que eu aprendi na faculdade, só que nunca funcionou nem para mim. Eu nunca fui obesa, mas eu tive meus períodos de ganho de peso. Eu morei fora, na Nova Zelândia, com 16 anos, e lá eu fazia mais exercício do que eu fazia no Brasil. Mas eu ganhei muito peso em seis meses que eu fiquei lá, porque, não sei se vocês sabem, mas a Nova Zelândia e a Austrália são países que estão com uma taxa de obesidade absurda, e, em termos de crescimento, está crescendo para caramba. Eu sou vítima disso aí, eu sou a prova de que o estilo de vida é muito mais importante do que aquele velho ditado do eat less, move more, né, de fazer muito exercício. Então, lá eu fazia mais exercício do que no Brasil, e eu voltei 10 quilos mais obesa, eu tinha 16 anos. E bastou eu voltar para o meu estilo de vida do Brasil, que eu comia comida de verdade, eu voltei ao meu peso normal. E, depois da gravidez, eu me vi, assim, 20 quilos para emagrecer, tive uma gestação, a segunda gestação, difícil. E eu falei, gente, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque sempre foi difícil emagrecer, eu sempre fiz dieta, sempre segui o que eu aprendi na faculdade como médica, sobre alimentação, sempre tive nutricionistas me falando que eu precisava comer de três em três horas. Eu não sei se vocês sabem, mas como anestesista, as cirurgias são longas. E eu, durante a residência, eu ficava desesperada de não comer, porque, para uma cirurgia de 10 horas, eu falava, gente, o que eu vou fazer para não perder massa magra? Eu levava whey protein numa garrafinha, diluía a água lá e tomava para garantir que eu não fosse perder massa magra. Então, assim, eu sou completa vítima do que nós aprendemos na faculdade. Então, é por isso que eu falo, eu entendo totalmente os meus pacientes, cuja estratégia de comer pouco, dieta low fat, não funcionou. Para mim, também não funcionou. E eu descobri primeiro o Gary Taubes, que a minha melhor amiga me deu o livro dele, e isso mudou a minha vida. Eu fiquei completamente obcecada pelo livro. E foi depois que eu fui descobrindo o universo low carb aqui no Brasil, mas entre o Gary Taubes e o Fung, foi, assim, mais rápido. E aí, com o Dr. Fung, que eu comecei a mergulhar no universo do jejum. E isso também transformou a minha vida e jogou todo o meu preconceito preconceito com qualquer teoria da medicina no lixo. Porque, realmente, tudo que eu acreditava foi por água abaixo. Começando por low carb e terminando pelo jejum. E aí, eu fui estudar. Assim, eu li tudo o que eu podia. Eu contatei o Dr. Fung sem nem imaginar que eu obteria uma resposta. E ele falou, olha, por sorte a gente tem uma vaga. Você pode vir para acompanhar, porque teve uma desistência. E aí, eu fui para o consultório dele. Conheci, porque eu falei, olha, melhor do que ele não tem. Ele tem experiência clínica e trata de gente doente mesmo. Porque ele é nefrologista, né? E os pacientes da clínica dele, super doentes. Pacientes que fazem diálise, diabéticos tipo 2, que chegam em cadeira de rodas. Então, eu falei, bom, eu preciso ver ele aplicando jejum para ver, para ter certeza, ver para crer. E aí que o meu mundo mudou, porque era incrível. Eu conversava com os pacientes antes deles entrarem na consulta. O Dr. Fung me mostrava todos os exames de acompanhamento, os pacientes que estavam melhorando, os que estavam piorando, mudando o protocolo de jejum, tirando medicação, colocando medicação de volta. Porque para pacientes que têm doenças associadas, o jejum precisa de cuidados médicos mesmo. A gente precisa regular medicação, tanto para pressão, quanto para diabetes. Então, eu fui aprendendo bastante a parte prática mesmo do jejum. E com a Megan, eu aprendi mais a parte de coaching mesmo, de conseguir fazer o paciente aderir ao tratamento do jejum terapêutico com mais força, né? Porque o nosso ambiente é muito contra o jejum. Então, é muito importante a gente também não só saber a teoria e saber regular a medicação, como também fazer o paciente aderir. Então, foi uma experiência incrível. Depois disso, o Dr. Fung me convidou para fazer parte do IDM, Physicians Network, né? Que era uma rede de médicos que aplicava jejum intermitente no mundo inteiro. Então, a gente discutia casos semanalmente. Isso durou um ano e meio, quase dois anos. E depois, teve alguns problemas legais que essa rede foi fechada. E aí, eu resolvi trazer a metodologia e expertise dele aqui para o Brasil. Então, essa foi a minha história longa sobre como eu esbarrei low carb e jejum intermitente por acaso e acabou virando a minha felicidade como médica. É incrível, Maíra. Ótima história, né? Uma grande reviravolta de comer a cada três horas e andar com o Shaked Whey. Exato. Para praticar o jejum e ensinar o jejum para as pessoas. E antes da gente mergulhar um pouquinho na parte mais técnica do jejum, eu queria entender um pouco mais dessa questão do coaching, né? De ajudar as pessoas a aderir a esse tratamento. Porque, por um lado, a gente super entende que vivemos num ambiente que incentiva a gente a comer o tempo todo. No ônibus, no carro, na frente da TV, no lanche, na aula, nas refeições. Enfim, o tempo todo. Mas, por outro lado, parece até engraçado. Porque o tratamento do jejum consiste em você não fazer nada. Você nem mesmo comer, digamos assim, numa visão simplista. Quais são as grandes dificuldades das pessoas para aderirem ao tratamento do jejum? E como que você ajuda a superar essas dificuldades? Como que o coaching, que tipo de orientações, pode ajudar mais as pessoas a superarem essas dificuldades? Eu acho essa pergunta fantástica e não costumam me perguntar dessa maneira. Então, é super importante essa parte do jejum de dar atenção e fazer com que a pessoa desaprenda tudo o que ela aprendeu no passado. O nosso background cultural é muito forte em relação a comer várias vezes ao dia e que, sem comer, a gente corre risco de vida, risco de hipoglicemia e risco de desmaiar. Então, essas são as principais dúvidas que eu recebo aí. Então, a parte do coaching é importante porque, primeiro, você precisa deixar a pessoa segura. E isso, o fato de eu ser médica, é um pouco mais fácil do que quem tenta usar o jejum como ferramenta sem ser médica. Porque esse viés de autoridade mesmo traz um pouco mais de segurança para o paciente escutar de uma médica que jejum é seguro do que de outra profissão. De um nutricionista, de um coach mesmo comportamental. Então, nesse caso, eu acho que eu tenho uma vantagem muito grande de ser médica. Então, eu consigo dar uma segurança maior para que o paciente, primeiro, esteja seguro. Porque, sem segurança, a gente nem começa a fazer mudança no estilo de vida. E jejum é mais um hábito. Então, a gente, primeiro, precisa deixar com que a pessoa se sinta segura para fazer essa mudança. E, depois, a gente vai começando a ajustar de acordo com o estilo de vida dela. Então, essa é a parte mais, assim, na minha opinião, é a primeira. A gente, primeiro, precisa desaprender o passado. Todos os nossos hábitos culturais arraigados. Obter segurança com essa mudança proposta para depois conseguir partir daí para começar a fazer os ajustes de estilo de vida. Já deu para perceber que o jejum tem várias aplicações terapêuticas, dentre as quais o tratamento de casos de diabetes, que foi o que você começou falando. Então, nesse aspecto, quais seriam outras aplicações terapêuticas e também por que o jejum ajudaria nesses casos? Pode começar falando do próprio diabetes e abordar outras experiências que você teve com o jejum, com essa função terapêutica. Certo. O nosso metabolismo, ele se regula a partir de uma série de sensores de nutrientes. Então, o que a gente come influencia em muitos processos metabólicos. Para o diabetes, especificamente, o paciente que já está diabético, ele tem excesso de glicose e excesso de insulina circulando no corpo dele. Então, assim, do jeito que low carb funciona, eu costumo usar uma analogia para ficar mais fácil, que é low carb é como se fosse um tiro de 38 e o jejum é como se fosse um canhão. Porque o poder do jejum é muito grande em relação à dieta cetogênica e low carb, se você for comparar. Por quê? Porque durante o jejum, logo depois que a gente come, passando as 4 horas, mais ou menos 4 horas, o estado pós-absortivo, a insulina começa a baixar de maneira bem significativa. E esse estado de jejum, ele provoca uma série de mudanças no metabolismo. Uma delas, obviamente, é que a gente começa os nossos estoques de glicogênio e consumir essa glicose que está circulando por aí. Então, para o diabético, a vantagem é bem importante, porque consumindo o que a gente tem de estoque, a gente deixa de fazer esses picos de hiperglicemia, porque a gente está no estado de jejum absorvendo todos os nutrientes que a gente já tinha armazenado. Então, nesse sentido, para o diabético, é uma vantagem muito grande, porque durante o jejum a gente tem uma queda da glicemia. Pacientes que são normais, eles não vão fazer hipoglicemia. Agora, pacientes que têm hiperglicemia, que são os diabéticos, que são os pré-diabéticos, eles têm uma queda interessante da glicose, que é justamente o que a gente quer durante o jejum. Então, obviamente, o que isso traz de vantagem a curto prazo? Os seus controles de glicemia vão ficar mais baixos durante o jejum. Então, a sua glicada, por exemplo, que você faz no médico para acompanhar, o resultado disso é que a sua média mensal dos últimos três meses vai caindo. A sua glicose no sangue em jejum vai ficando mais baixa. A sua insulina em jejum vai diminuindo, porque conforme você insiste no jejum, você expõe o seu corpo a quantidades mais baixas de insulina. Então, dessa maneira, o jejum é muito interessante para o diabetes tipo 2. Ele tem só uma desvantagem, que com o uso das medicações que estimulam a secreção de insulina, existe um risco muito grande de hipoglicemia. Então, a desvantagem do jejum para os pacientes diabéticos é que eles não podem fazer sozinhos em casa sem acompanhamento médico, o que é diferente para pessoas que não são diabéticas e não usam medicação. Isso também vale para a pressão alta. Então, continuando a sua pergunta das aplicações terapêuticas, primeiro na síndrome metabólica. Então, para pacientes que têm pressão alta, o mesmo cuidado do diabetes tipo 2 é exigido para pacientes que têm pressão alta. Então, se você usa medicações para pressão, existe um risco grande de você ter hipotensão. Por quê? Porque da mesma forma que sobra o medicamento no diabetes tipo 2, sobra o medicamento para hipertensão. Então, você vai deixar de fazer jejum porque você é diabético? Não, você só vai precisar de acompanhamento. Você vai deixar de fazer jejum porque tem risco de ficar hipotense por causa de excesso de medicação? Não, você vai só precisar ajustar a sua medicação. E para isso, a gente precisa fazer com cuidado porque, às vezes, a pressão demora mais para melhorar. Então, não adianta a pessoa falar, vou começar a fazer jejum hoje e vou suspender todas as minhas medicações. Não é assim que faz. Então, a gente precisa de acompanhamento médico nesse caso. E aí, das aplicações metabólicas do jejum, elas são inúmeras. Tanto para tratamento, então, esteatose hepática, que é gordura no fígado, o jejum é uma maneira maravilhosa de forçar com que o seu metabolismo se direcione para queima de gordura. E, justamente, durante o jejum, a preferência é começar queimando a gordura dos órgãos abdominais, que é justamente os mais sensíveis à insulina. Então, com a insulina baixa, você força o seu metabolismo a usar outro tipo de energia, que é o da queima da gordura. E para quem tem gordura no fígado, é uma maneira absurdamente eficaz de reverter essa condição. E lembrando que, assim, a gordura no fígado, ela existe até em pacientes magros. A gente até chama de TOF, né? Thin outside, fat inside. É magro por fora e gordo por dentro. Então, até para pacientes que são magros, eles podem ter gordura acumulada em volta do fígado, do pâncreas. E, para esses pacientes, o jejum também é muito importante, porque a esteatose hepática está super ligada com uma série de outras doenças relacionadas à resistência à insulina. Então, câncer, alguns tipos de câncer, né? Os cânceres relacionados à obesidade, principalmente. Alzheimer, que é a resistência insulínica no cérebro. Então, Alzheimer, lembrando, equivale a quase 80% das demências. Então, assim, as aplicações do jejum são muito grandes e elas se estendem para muito além de só a síndrome metabólica de diabetes, pressão alta, gordura no fígado, obesidade e doença do síndrome dos ovários policísticos. Lembrando, assim, que é muito importante que isso é algo que é uma informação que costuma deixar as pessoas bastante curiosas. O jejum, ele é utilizado há milhares de anos nos casos de epilepsia refratária. Isso tem registro na medicina, assim, antes de ser medicina, de ser mais de curandeiro mesmo. E, há 100 anos atrás, a gente usava o jejum para induzir cetose nas crianças com epilepsia refratária. Então, assim, agora que a gente tem bastante domínio da dieta cetogênica, etc., existem protocolos que não usam o jejum em crianças para induzir cetose para esses casos. Mas, assim, o jejum era usado como indução de cetose. Em 1916, por exemplo, o Joslin, que é o médico que fundou os preceitos do tratamento do diabetes tipo 2, ele também usava o jejum como terapêutica. Já está publicado. Em 1916, usava o jejum para tratar diabetes tipo 2. E a gente esqueceu mesmo. A gente jogou fora todas essas utilidades do jejum por causa do nosso estilo de vida alimentar moderno. Você abordou muito bem vários casos. E eu gostei, especialmente, da questão que você exemplificou a necessidade de acompanhamento médico. Especialmente no caso de diabéticos e de quem já usa os medicamentos. Porque isso evidencia o caráter, como você disse, do jejum como um tiro de canhão. Ele é tão poderoso que, se você fizer ele por conta própria, pode acontecer efeitos colaterais bastante indesejados. Exatamente. E o que eu gosto de falar para os pacientes é assim. O motivo pelo qual você precisa de um médico para fazer jejum é muito positivo. Porque o meu trabalho é deprescrever com segurança. É tirar aos poucos, evitando efeitos colaterais que são evitáveis. No caso da pressão alta, se você ficar com excesso de medicação circulante durante o jejum, você pode sofrer uma queda, por exemplo. Bater a cabeça. Então, assim, são coisas graves que podem acontecer de efeito colateral que são completamente evitáveis. O diabetes tipo 2 é muito, a curto prazo, uma hipoglicemia é muito mais grave do que uma hiperglicemia. Então, assim, por isso que é muito importante acompanhamento médico. Também você notar, né, que antigamente já se usava o jejum para os casos das crianças com epilepsia, para o caso dos diabéticos. Aí depois a gente teve mais domínio, né? A gente, como medicina, teve mais domínio da dieta cetogênica. Isso foi sendo mais usado. E depois, com os medicamentos, parece que também isso foi sendo esquecido com anticonvulsivantes, com várias outras drogas, a própria descoberta da insulina, enfim, como hormônio, como remédio. Então, a gente foi deixando esse conhecimento para trás e parece que nos tempos de hoje a gente está redescobrindo essas formas de tratar diante da indústria farmacêutica e isso tem impactado a vida de muitas pessoas, porque nunca se teve tantas pessoas com problemas crônicos de saúde como no mundo atual. Exatamente. Eu gosto também de falar de um outro lado, um outro ponto de vista, que é assim, era muito sofrimento tratar diabéticos tipo um antes da insulina existir. Então, para um médico era muito frustrante, porque eles morriam muito rápido. Porque a insulina é um hormônio muito importante e ela protege a gente de níveis tóxicos de glicose. Então, quando a gente descobriu a insulina, a gente mudou a vida dos diabéticos tipo um. Então, eles deixaram de morrer com 15, 20 anos, no máximo 30 anos, para viver muito mais. Então, essa empolgação de todos os médicos da época com a insulina levou a eles acreditarem que a insulina ia resolver o tipo um e o tipo dois, porque eles não enxergavam que o problema do diabético tipo um é exatamente o oposto do tipo dois. Então, acredito que a indústria farmacêutica tem grande parte nessa não espalhar essa informação, de resgatar esse tratamento antigo. Mas eu também acho que teve, na época, um esquecimento do jejum, porque houve uma euforia mesmo em relação às expectativas da insulina por a gente desconhecer que a origem do diabetes tipo dois é uma doença de excesso de insulina, enquanto a do tipo um era falta de insulina. E é muito mais fácil tratar falta de hormônios, é só repor isso para qualquer um. Hipotiroidismo é só prescrever hormônio T3 ou T4 ou os dois. Diabetes tipo um, a gente prescreve insulina. Excesso de hormônio é muito mais difícil de tratar. Então, para o diabetes tipo dois, é justamente isso. A gente tem que tratar a raiz do problema. E quando a gente trata a raiz do problema, a gente consegue reverter ou melhorar, em grande parte, o diabetes tipo dois. Inclusive, lá em Toronto, a primeira paciente que eu vi quando eu fui lá fazer o estágio com o Dr. Fang foi a Beth. Ela tinha chegado na clínica, acho que uns seis meses antes de eu ver aquela consulta lá, ela tinha chegado de cadeira de rodas e ela usava 200 unidades de insulina. Eu até tenho uma foto dela, depois eu vou mandar para vocês. Ela começou, ela foi para a clínica querendo fazer um jejum de 48 horas. Só que ela ligou para o Dr. Fang depois das 48 horas, ela foi primeiro na consulta, lógico, né? Ele fez os ajustes de medicação, deu 48 horas, ela ligou para a Megan e falou, Megan, eu estou ótima, eu estou com zero de fome e eu não estou precisando nem aplicar insulina. Assim, nem vou falar da parte médica aí. Mas, enfim, o Dr. Fang pediu para ela ir na clínica, ele reajustou as medicações e ela fez sete dias de jejum. A primeira vez que ela jejuou, ela jejuou por sete dias, ela ia na clínica todo dia, ele ajustava as doses e depois disso ela entrou num regime estável aí e em um mês ela não usava mais insulina, 200 unidades. Então, assim, são casos como esse, inclusive o Dr. Fang publicou um artigo falando sobre três casos dele e, assim, ele tem vários casos, é que aqueles três ele tinha organizadinho bastante todos os dados para poder publicar, mas são pacientes com mais de 15 anos de diabetes tipo 2 com insulina que em menos de um mês todos estavam sem insulina. Então, dependendo de onde esse paciente diabético tipo 2 está, ele consegue, inclusive, parar de precisar completamente da insulina. Não são todos, tá, pessoal? Mas é importante ouvir essas histórias. Você precisa ir no médico, você precisa ver o seu nível de peptídeo C para ver se o seu pâncreas fabrica ainda. Às vezes, ele pode até começar a fabricar mais, mas isso é super imprevisível. Então, assim, você precisa de acompanhamento médico. Mas eu acho importante também a gente falar sobre a vida real, a vida prática de aplicar jejum, porque os resultados são tão incríveis que a gente realmente precisa falar mais sobre isso. Com certeza, Maíra. É muito bom a gente poder difundir essa informação, né, e ver que tem casos de sucesso, ver que as pessoas não só não morrem fazendo jejum, mas como se curam, revertem doenças, né, diminuem a medicação, às vezes tiram a medicação por completo. E, nesse caso, você falou bastante do diabetes, mas você antes tinha falado de outros tipos de enfermidades que o jejum pode ajudar, como a pressão alta, a estetose hepática e a síndrome dos ovários policísticos. Você poderia explicar, aprofundar um pouquinho nessa questão da síndrome dos ovários policísticos, por qual o mecanismo que ela ajuda a reverter a síndrome dos ovários policísticos e se quem tem esse tipo de condição pode começar a fazer jejum, se depende de algum tipo de instrução a mais, como que funciona nesses casos? Então, o ovário policístico é mais uma doença relacionada ao excesso de insulina, porque o excesso de insulina nos ovários, ele tem uma tendência a estimular a hiperandrogenia e a fabricação da testosterona, por exemplo, é a responsável pela calvície e pela acne, então é uma das manifestações dos ovários policísticos. Essa alteração da insulina, ela impede com que haja a ovulação e aí, todo esse defeito que a gente fala que acontece durante essa síndrome, ele pode ser influenciado pela insulina. Então, os pacientes que seguem algum, que tem algum segmento médico, que podem fazer exames, não são todos, todas as mulheres com ovários policísticos que têm hiperinsulinemia, mas grande parte tem hiperinsulinemia e os sintomas melhoram conforme a paciente emagrece dessa forma, ou com dieta cetogênica, ou com cetogênica e jejum, uma combinação dos dois, que isso varia de pessoa para pessoa, mas a síndrome dos ovários policísticos ela está intimamente ligada à resistência insulínica. Então, isso é super importante, é uma informação super importante para os pacientes porque uma vez que você sabe a origem da sua doença, você sabe para onde você deve ir. Então, se você sabe que os ovários policísticos estão intimamente relacionados à resistência insulínica, mais uma vez, é importante investigar com o médico, mas se você não tem um acompanhamento médico e quiser começar a fazer dieta e jejum, para mulheres com ovário policístico que não tem nenhuma outra doença, você pode começar sozinho e perceber as mudanças tanto na sua fome, na sua vontade de comer, a sua cintura vai diminuir, é super comum as pacientes começarem a fazer jejuns mais longos e apresentarem regulação do ciclo, então, às vezes, tem uma piorinha inicial que melhora depois, varia bastante a resposta, a velocidade da resposta, por quê? Porque varia também em que status metabólico você se encontra. Tem algumas mulheres magras que têm ovário policístico que elas respondem menos a essa intervenção porque também existem outras causas que não são só hiperinsulinemia, mas a grande maioria responde e isso tem uma resposta impactante em termos sociais porque a infertilidade por síndrome do ovário policístico chega a 80% nas clínicas de fertilização você encontra até 80% de pacientes que são inférteis pelo ovário policístico e se elas puderem reverter a partir dos hábitos alimentares isso é super socialmente abrangente porque fertilização in vitro é super caro não é todo mundo que tem acesso e jejum é super democrático todo mundo pode fazer e o risco de você fazer um jejum começar um jejum para tratar o ovário policístico e não funcionar qual que é o risco você pode emagrecer você pode melhorar sua acne então assim em termos de qual é o risco de não fazer versus o risco de fazer o risco de não fazer é muito maior para mulheres que tem ovários policísticos porque o risco de síndrome metabólica nessas mulheres é muito aumentado o risco de abortamento é aumentado e o risco de síndrome metabólica infantil também é aumentado então tem várias aplicações aí só dar um recado rapidinho aqui para você se você está gostando dessa entrevista então você vai gostar do nosso livro 120 verdades sobre a dieta low carb apesar do nome esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde alimentação e boa forma se você tem interesse nesses assuntos que eu acho que é o caso já que você está ouvindo esse podcast então eu sugiro que você visite assim que acabar de ouvir esse áudio a nossa página senhortanquinho.com barra 120 verdades lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área provavelmente esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro tá certo? então você tem interesse acabando de ouvir esse podcast digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades é isso vamos voltar para a entrevista incrível Maíra e achei interessante também essa questão de pesar o risco de fazer e o risco de não fazer existe um risco de você não experimentar um tipo de terapia que envolve você basicamente não comer por algum tempo e falando nisso você mencionou o caso de algumas mulheres que começam e depois tentam rejuntos mais prolongados mencionou o caso daquela outra paciente que fez sete dias de jejum isso e quais são os tipos de protocolos mais usados assim tem que fazer sete dias para ter benefício ou depende do caso quais são os mais comuns como que se começa a avaliar a pesar os diferentes tipos de protocolos de jejuns para utilizar na maioria dos casos então a gente tem que lembrar que assim depende muito de onde a pessoa está se ela é uma pessoa que come ainda de três em três horas e um monte de comida processada o primeiro passo para o jejum dela vai ser eliminar os lanches e isso pode parecer pequeno para quem já faz jejum os mais longos mas é um grande passo para quem tem esse hábito de comer o tempo inteiro e lembrando que quem come o tempo inteiro comida processada tem uma fome real uma fome muito que chega até a incomodar porque essa fome não vai embora isso é sinal sintoma de resistência insulínica de insulina alta porque a insulina alta no cérebro ela ativa o ciclo da dopamina e ela aumenta a nossa sensação de fome então sentir fome o tempo inteiro é um sintoma muito importante que eu nunca deixo de perguntar porque a gente sabe que não está certo o paciente não está indo bem quando a fome dele não desaparece com as mudanças então o passo inicial para o jejum é primeiro cortar os lanches ficar só com as principais refeições se você já passou por essa fase então é tudo uma questão gradual o jejum não adianta você falar assim olha eu quero entrar quero fazer um jejum de 21 dias quantos jejuns você já fez nunca nenhum tem gente que até surpreendentemente vai vai conseguir mas a maioria não a gente precisa seguir primeiro e passo a passo para a pessoa conseguir se habituar a pular refeições e invariavelmente o lado bom do jejum é que você acaba tendo que arrumar a sua alimentação porque o jejum é só um lado da terapêutica né do outro lado é o estado alimentado se você arrumar a sua alimentação a prática do jejum fica muito mais fácil porque com insulina baixa a gente não sente tanta fome então a gente vai subindo essa escada aí e depois disso a gente começa a fazer os protocolos o mais simples de todos é pular o café da manhã que para algumas pessoas dependendo do grau de resistência insulínica pode ser o suficiente até para emagrecer mas para a maioria das mulheres por exemplo pular o café da manhã não é um protocolo muito poderoso não ele só é bom para dar uma reduzida no apetite então depois que ficou fácil pular o café da manhã aí começa a ficar mais fácil a gente brincar com os protocolos os protocolos mais fáceis são os de 16-8 que é pular o café da manhã depois você aumenta para 18 depois você aumenta para 24 e aí começa a ficar fácil e a gente vai variando os protocolos aí chega a ser um problema no consultório os pacientes quererem comer só uma vez por dia por quê? porque fica tão fácil eles falam ah doutora eu percebi que eu não preciso comer o dia inteiro uma vez por dia tá bom então isso é bom mas isso também é ruim porque a gente acaba estagnando entrando num platô aí e para tirar do platô a gente precisa dar uma chacoalhada nos protocolos mudar a alimentação enfim isso daí fica mais personalizado mas depois que você está forte que o jejum vai ficando fácil aí a gente pode ou não querer fazer protocolos mais longos isso varia muito de pessoa para pessoa tem pessoas que preferem fazer os protocolos mais longos uma vez por mês e deixar o resto do mês mais tranquilo e tem pessoas que preferem fazer jejuns medianos num protocolo semanal então isso eu acabo variando bastante de acordo com os objetivos não tenho muito assim não é muito fácil generalizar a respeito dos protocolos mas os mais fáceis são os de 24 e de 36 e quem está ouvindo a gente e não tem essas condições por exemplo diabetes estetose enfim que a gente abordou bastante aqui talvez esteja se perguntando tá bom mas eu não tenho essas condições não quero reverter nada disso não tenho essas doenças então como que o jejum poderia me beneficiar por que que eu vou querer passar fome se eu não vou colher esses benefícios então quais seriam alguns bons motivos para as pessoas que dizem isso começarem a pensar melhor sobre a questão do jejum então uma pergunta muito boa não é todo mundo que precisa fazer jejum e o jejum não é benéfico para todo mundo também tem várias pessoas que não devem jejuar por exemplo pessoas que têm desnutrição pessoas com uma porcentagem de gordura muito baixa que estão num estado de um IMC baixo mesmo abaixo do normal pessoas muito idosas com muitas comorbidades com doenças graves mulheres grávidas e lactantes isso eu recebo muita dúvida que é um período que a mulher sofre bastante com a imagem corporal porque as alterações hormonais da gestação e da lactação elas alteram o corpo e deixam muitas pacientes ansiosas mas esse não é o momento para fazer jejuns longos não é seguro a gente sabe até pela tradição milenar mesmo o jejum sempre as tradições sempre pouparam mulheres grávidas e crianças de jejuns religiosos etc então isso milenarmente a gente sabe que não é uma boa ideia e nunca vai existir estudo com mulheres grávidas e crianças porque ninguém se arrisca a fazer isso porque são momentos únicos que a gente precisa de nutrientes então é importante saber que o jejum não é para todo mundo e você não precisa do jejum para ser saudável porém eu digo jejum assim não precisa fazer jejum de 24 horas mas o que a gente precisa colocar na cabeça é que a nossa cultura moderna ela é totalmente contra a nossa saúde metabólica então a gente precisa entender que hábitos ruins em relação ao timing da alimentação eles têm um impacto muito grande até em diminuir a qualidade do sono por exemplo então mesmo que você não queira fazer jejum longos você precisa entender que comer tarde da noite prejudica o seu metabolismo prejudica a sua liberação hormonal e prejudica o padrão do seu sono então a gente procura orientar que assim por mais que você não goste de jejum todo mundo faz jejum noturno e aí para o seu jejum noturno otimizar da melhor maneira possível a qualidade do seu sono o preconizado é que você fique em jejum depois do seu jantar e durma em três horas de intervalo sem ter comido nada e aí fazer o seu jejum noturno é importante lembrar que da década de 70 para cá nosso estilo de vida mudou de tal maneira que a gente dorme tarde e acorda muito cedo então a gente sacrificou o horário precioso do sono e com isso a gente acabou sacrificando também o nosso mínimo necessário de jejum então se a gente imaginar o relógio de 24 horas a gente em média tem até pesquisas sobre isso que a gente passa a vida moderna passa 15 horas no estado alimentado porque você acorda cedo e já toma café aí come lá várias vezes ao dia vai dormir você janta tarde ou belisca para ficar acordado trabalhando até tarde e se você for olhar só nisso o seu jejum noturno ele foi sacrificado que você sacrifica o seu sono e isso tem uma série de impactos importantes então assim por mais que você não queira fazer jejum é importante respeitar de pelo menos não passar mais da metade do seu dia comendo e lembrando que o jejum ele tem tem muitos pacientes que me procuram que eles me procuram só por prevenção existem estudos muito interessantes com um N pequeno mas muito interessantes a respeito da capacidade de prevenção do jejum inclusive para alguns tipos de câncer principalmente relacionados à obesidade porque garantindo uma janela uma janela de uns 14 16 horas a gente previne doenças relacionadas à hipereinsulinemia então existe muito cuidado que a gente deve ter com pelo menos manter o jejum noturno para não passar mais de metade do dia no estado alimentado como você falou o jejum tem vários benefícios e é muito interessante pelo menos você conseguir não ficar comendo o dia todo mesmo que você não faça um jejum propriamente dito todos os dias pelo menos ter essa habilidade conseguir passar um período noturno sem estar comendo diferente daquelas pessoas marombeiras que às vezes põem um despertador no meio da noite para tomar um shake de whey então é interessante como a indústria conseguiu no último século mudar esse paradigma e enfiar na cabeça das pessoas que o ideal é você comer a cada duas três horas até hoje em dia a maioria das pessoas e mesmo profissionais recomenda esse tipo de abordagem seja para lidar com diabetes seja para quem quer emagrecer seja para quem quer ganhar massa muscular enfim e nesse caso eu queria saber a sua opinião a respeito de por que você acha como que esse costume conseguiu ficar tão arraigado e por que que ele é incentivado até hoje se a gente já tem tantas evidências apontando no sentido contrário sejam estudos sejam casos isolados como os que você vê no próprio consultório então eu acho que esse é um problema que é interessante a gente olhar para o passado para entender o que acontece hoje então assim até a década de 70 todo mundo sabia que o que engordava era pão bolo e açúcar e se quisesse emagrecer era só cortar isso e aí o que aconteceu na década de 70 foi uma mudança assim cultural com uma quantidade de vezes que você comia então até a década de 70 não existia muitos alimentos embalados processados em pacotinhos práticos e fáceis de carregar por aí no bolso então não tinha barrinha de cereal não tinha uma loja em cada esquina que vendia comida não vendia comida no posto de gasolina não vendia comida nessas máquinas que você coloca moeda e sai comida então assim a gente não era cercado para o comida o tempo inteiro o hábito era você acordava comia o seu café da manhã saia de casa ia trabalhar no máximo um lanchinho na escola que nem era muito normal ia direto para o almoço e se você antes do jantar experimentasse pedir comida para sua mãe para sua avó você levava um tapa na mão porque ia estragar o jantar se por acaso você jantasse mal e meia noite virasse para sua mãe e falasse ai estou com fome ela falava assim ó menino você devia ter comido direito no jantar vai dormir e da próxima vez janta direito esse era o hábito e aí assim aos poucos a indústria alimentícia foi criando esses alimentos com grãos que são práticos rápidos e fáceis por quê? porque houve uma mudança cultural aí em relação à gordura então não dá para ignorar a história nesse caso a gente precisa entender o que aconteceu então naquela época nos Estados Unidos houve uma associação aí então teve uma série de mudanças culturais que fizeram com que a gordura virasse o culpado por doença cardíaca e por uma série de doenças então essa fobia da gordura que surgiu na década de 70 fez com que se você evita gordura você vai comer mais o quê? mais grãos aí foi a primeira vez no mundo que um governo quis influenciar na maneira com a qual a população comia e aí o governo criou aquela pirâmide que todo mundo conhece todo mundo aprende na escola até hoje os nutricionistas aprendem na faculdade a gente como médico também aprende na faculdade a gente orienta foi aquela pirâmide lá que era a base dela a base da sua alimentação deveria ser fruta verdura e um monte de grãos então isso para a indústria alimentícia o governo criou essas diretrizes aí por causa de medo da gordura e aí ele entrou com um estímulo financeiro mesmo um incentivo dos agricultores norte-americanos a fabricarem mais a plantarem mais grãos e aí teve um incentivo do governo também para criar alimentos com grãos então foi aí que começou a surgir uma oferta de produtos ricos em grãos e práticos só que naquela época não era fácil convencer uma pessoa que ela precisava comer o tempo inteiro então no começo teve bastante resistência com isso e foi só com muito tempo que as coisas começaram a mudar então para quem viveu na década de 90 todo mundo lembra do craze de low fat que começou a substituir a gordura colocando um monte de porcaria lá os produtos diet produto low fat zero por cento de gordura e a consequência disso foi que culturalmente foi surgindo essa cultura de comer lanche de empurrar lanche de empurrar produtos industrializados prontos ao invés de comida de verdade e esse foi o principal a principal mudança que na minha opinião fez com que as pessoas parassem de seguir três refeições por dia e sem sem lanche então isso teve uma consequência muito grande na população lembrando que quando a gente para de comer comida de verdade para comer comida processada a nossa sensação de fome aumenta a insulina estimula o apetite e você acaba comendo mais então lanchinhas funcionam como estimulantes de apetite e aí é óbvio que a consequência disso foi uma epidemia de obesidade e é importante assim sobre alimentação não tem como a gente não falar dos Estados Unidos porque a política deles influencia o mundo inteiro e eles estão sempre à frente inclusive das pandemias então a epidemia de obesidade nos Estados Unidos liderou durante anos mas agora já se espalhou para o mundo inteiro a gente fala que essas doenças crônicas metabólicas são doenças da comida processada principalmente de diabetes então eu acho que essas consequências aí políticas foram influenciando a indústria que demorou mas mudou os nossos hábitos e hoje em dia o que a gente precisa fazer é esquecer todas essas políticas e esses hábitos arraigados para tentar ser saudável apesar desse estilo de vida moderno que está deixando todo mundo doente acho que deixou bem claro para as pessoas que estão escutando a gente porque que os bom todo o panorama histórico mas também porque que comer mais lanchinhos não vai te deixar mais saciado muito pelo contrário e que tirar os lanchinhos poderia ser um importante primeiro passo para a pessoa domar a sensação de fome constante que ela tem além de trocar as refeições também de comida processada por cada vez mais comida menos processada comida de verdade e além disso quem escutou a gente pode estar interessado em começar uma prática de jejum intermitente pode falar nossa tem tantos benefícios que eu desejo começar a colher alguns deles até possível prevenção do câncer e tal melhora da minha silhueta enfim várias coisas e como que eu posso começar como que eu posso começar a fazer jejum de uma maneira que seja segura eu preciso ter o aval de um médico para pular o café da manhã o que que eu posso fazer então você começou você falou exatamente por onde eu acho que todo mundo deve começar gente pular o café da manhã é a melhor maneira de começar a não ser que você use essas medicações que eu já falei não precisa de ajuda de ninguém e o mais legal que eu adoro falar é a gente aprendeu todo mundo escutou isso no mínimo 100 vezes que o café da manhã é a refeição mais importante do dia e eu corroboro essa ideia realmente é o mais importante mas eu vou falar por quê porque comer nada é muito melhor do que comer mal então se você tiver na sua casa com pressa você só tem porcaria na sua casa e você vai comer só para não ficar sem comer agora você tem a segurança de saber que é muito melhor não comer nada do que comer errado por que que eu gosto de começar pelo café da manhã porque a roda do carboidrato o ciclo do carboidrato ele começa de manhã porque se você for reparar a maioria das pessoas acorda sem fome e até as que acordavam sem fome preferiam dormir que era o meu caso por exemplo depois de insistir durante anos de tanto ouvir a nutricionista falando olha você vai perder massa magra precisa comer a hora que acorda eu passei um tempo comendo forçado eu preferia mil vezes dormir mas eu comia porque eu ia perder massa magra porque é assim que eu escutei então depois de um tempo você fica com esse hábito de comer mas nunca fez questão então assim começar pelo café da manhã é o melhor jeito porque você vai começar a observar que você não tem fome depois de ter pulado o café e além de tudo é muito prático porque tirando a pandemia a hora do café da manhã é uma hora que todo mundo acorda com pressa quer ir correndo para o trabalho ou tem que arrumar os filhos para ir precisa fazer um monte de coisa o café da manhã não é uma refeição que você costuma ter um evento social com a família compartilhar momentos conversas não todo mundo está geralmente na correria e depois que você elimina o café da manhã da sua vida você vê que é muito prático e sobra tempo então é uma questão prática também eu acho que essa parte do jejum de ser prático de facilitar a vida ninguém nunca fala a respeito e no consultório mesmo tem paciente meu que fala assim nossa eu nunca vou conseguir ficar sem comer então às vezes eu falo para atrasar o café da manhã e aí depois de um tempo você vai percebendo que realmente isso a gente tem estudo com jejum estudo sério que o nível de liberação de grelina que é o hormônio da fome ele é mais baixo durante a manhã então é mais fácil jejuar de manhã então se você quer começar tem muitos motivos para você começar pulando o café da manhã porque começando bem de manhã você já está com a insulina baixa então fica mais fácil não ter fome por mais contra intuitivo que isso pareça e aí sem fome de manhã você vai chegar no almoço tranquilo você vai comer menos do que quando você acorda come um café da manhã com tapioca com sei lá o que light granola cereal sei lá essas coisas que a gente sempre achou que era saudável escudo de laranja com pão francês e aí 10 da manhã você está com fome de novo e aí chega na hora do almoço você está morrendo de fome você vai começar a perceber por você mesmo então não precisa de não precisa de nada começa sozinho e começa a experimentar presta atenção em como você vai se sentir depois de pular o café da manhã de manhã quantas vezes você vai sentir fome e se essa fome não passa tomando um cafezinho ou um chá sem adoçar para chegar até o almoço acho que isso é super importante assim as pessoas largarem um pouco só a teoria e começarem a testar porque o risco de efeito colateral é muito baixo se você não é diabético e pertenço perfeito Maíra inclusive a gente concorda muito com essa ideia de que o café da manhã é a refeição mais importante do dia se você começa o dia com o pé direito seja fazendo jejum ou se você não quiser fazer jejum fazendo uma refeição bem feita uma refeição low carb por exemplo ovos vegetais sua primeira refeição do dia é mais fácil você levar o dia de maneira bem feita do que se você já chutar o balde logo ao começar seu dia que aí você fala já errei todo o café da manhã então amanhã eu vejo o que eu faço exato e muita gente que quer emagrecer já está com resistência insulínica então isso é importante também explicar para quem tem resistência insulínica já instalada o efeito de começar com o café da manhã errado é muito maior para você que já tem uma insulina alta em jejum porque a sua insulina demora muito mais para cair porque você tem uma resposta exagerada de insulina então isso é importante levar em consideração porque uma pessoa sensível à insulina ela come tem o pico de insulina dela ele cai não foi muito então está tudo bem logo passa para uma pessoa que tem resistência insulínica esse pico dura muito tempo ela demora para baixar e a gente só funciona em dois estados o alimentado e o não alimentado se a sua insulina está alta meu amigo você vai ter fome e você não vai conseguir emagrecer o seu corpo não consegue queimar dois tipos de combustível ao mesmo tempo ou ele está queimando a sua gordura ou ele está queimando açúcar se você está com insulina alta você não vai conseguir perder essa sua gordura que você quer então assim é importante saber que a gente não dá para misturar conceito sim sim perfeito sem dúvidas e Mayra provavelmente quem escutou a gente até aqui está muito curioso em saber qual o seu protocolo de jejum como você encaixa o jejum no seu dia a dia e você já pode aproveitar também para contar para a gente quais são os seus outros hábitos saudáveis certo pergunta boa eu também vario meus protocolos de jejum e isso varia bastante com inclusive o estado emocional porque quando a gente está mais estressado isso varia entre as pessoas para mim especificamente quando eu estou mais estressada os jejuns mais longos são mais difíceis de serem feitos então durante essas fases eu aumento a quantidade de vezes que eu faço de 16 ou de 18 horas e procuro comer comida de verdade no restante do dia eu nunca como lanches porque lanches realmente estimulam a minha fome e aí quando eu estou bem tranquila em fases bem tranquilas mesmo eu normalmente faço toda segunda-feira que é o dia do hospital que é mais estressante eu faço jejum de 24 pelo menos um na semana às vezes eu acabo fazendo dois porque no consultório quando é muito corrido para mim é perfeito não almoçar então por praticidade eu acabo fazendo mais jejum do que o meu programado porque basta você começar para você ver o quanto o jejum transforma a nossa vida em termos práticos mesmo para médico é maravilhoso metade dos meus pacientes é médico e eles mesmo falam nossa mas é tão bom saber que está tudo bem que eu fico ótimo e mais tranquilo eu rendo melhor eu resolvo meus problemas eu atendo meus pacientes eu chego em casa mais cedo para ficar com a família aproveito para fazer comida em tais então eu acabo fazendo isso no mínimo um de 24 por semana e às vezes acabo fazendo até mais agora na pandemia tem ficado mais difícil de fazer esses mais longos mas eu no mínimo faço a cada três meses um de 48 ou um pouco mais estendido depende de de como eu tiver aí na parte social de festa fim de semana etc mas pelo menos um mais longo a cada três meses isso eu faço por prevenção porque eu tenho histórico familiar de câncer do lado do meu pai e os cânceres da família do meu pai são os relacionados a obesidade os principais que a gente tem mais estudo que são câncer de mama e câncer de cólon então assim eu realmente uso o jejum como uma prevenção poderosa e do lado da minha mãe todos os diabéticos tipo 2 então eu realmente levo o jejum a sério e ele transformou a minha vida em termos de tranquilidade porque na faculdade eu acreditava que diabetes tipo 2 tinha muito a ver com genética e câncer também e agora que eu sei do papel metabólico dessas doenças eu sou uma pessoa muito mais tranquila nesse aspecto e em termos de outros hábitos saudáveis eu respeito muito o meu sono porque isso é outra coisa também que quanto mais a gente estuda mais a gente respeita o sono e vê o quanto a gente sacrifica o sono com essa vida moderna então o sono eu respeito muito eu tenho meu ritualzinho de tomar um banho quente antes de dormir eu uso lavanda pra dar uma relaxada leio livro de papel desligo tela eu tenho filtro de tela nos computadores tablets etc e eu tento evitar não trabalhar até umas 8 da noite 9 da noite pra ficar com as crianças então isso tudo eu faço assim religiosamente eu respeito o sono muito mais depois que eu comecei a estudar a gente como médico não aprende a importância do sono e acho que se aprendesse eu não ia nem ter médico nesse mundo porque a nossa formação depende de muitos plantões que destroem a saúde os médicos os médicos não são uma população muito saudável e faço exercício regularmente musculação duas vezes por semana e corrida pra relaxar normalmente uma vez por semana agora com dois filhos pequenos é o que eu tenho conseguido fazer e de hábitos saudáveis acho que é isso meditação lógico isso quem me segue já no instagram sabe que eu bato muito nessa tecla que meditação é uma ferramenta impressionante pra médicos e quem não conhece eu convido vocês a entrarem lá pra saber um pouquinho mais porque é uma arma muito poderosa pra uma série de problemas da vida moderna incluindo doenças metabólicas a gente sabe que emagrecer e seguir protocolos de jejum fica muito mais fácil quando você faz meditação atenção plena o manejo do estresse é fundamental então essas são as minhas o básico da minha dos meus hábitos perceber que não basta jejuar tem que prestar atenção em outras coisas do estilo de vida e que você presta atenção em todas elas também no sono nos exercícios na meditação enfim é muito importante tudo isso pra poder ter uma vida que seja verdadeiramente saudável não só livre de doenças e você mencionou seu instagram maíra fala pro pessoal como que eles podem acompanhar mais você se é pelo instagram se tem alguma outra mídia e depois disso se você quiser pode deixar uma mensagem final pra quem escutou a gente até aqui certo quem quiser me encontrar eu sou mais presente no instagram arroba doutora dra ponto maíra soliani tudo junto eu gosto bastante de gravar vídeos de gtv e faço bastante lives a respeito do jejum como mensagem final eu queria deixar mesmo da liberdade do jejum que a gente não fala muito disso mas sentir fome o tempo inteiro é uma algema muito desagradável e eu sentia fome o tempo inteiro e eu não me sentia confortável eu passava o dia com fome como eu era médica e sabia de tudo eu conseguia não comer mas eu passava o dia inteiro meio irritada de fome eu comia os lanchinhos diet light etc e eu ficava muito chateada com a quantidade de fome que eu sentia eu comia uma maçã e ficava irritada no meio da tarde que eu falava pronto agora eu estimulei meu apetite eu achava que eu era uma pessoa fraca e a culpa era minha eu não achava que existia nem cura para o que eu sentia excesso de fome então se você está me escutando até agora e sente essa fome que te faz mal que te incomoda saiba que essa fome não é normal você está comendo errado e que existem muitas alternativas para resolver essa sensação ruim de depender de comer o tempo inteiro e quando a gente tem essa liberdade de não precisar comer o tempo inteiro não só é economicamente viável e financeira de aliviar o seu o seu o seu orçamento você tem a liberdade de poder fazer as coisas e não precisar ficar o tempo inteiro pensando o que você vai comer agora o que você vai levar na bolsa onde você vai parar para comer e o que você vai comer então sair dessa algema de depender da comida o dia inteiro é uma liberdade que assim vai muito além da sua saúde é o bem estar e a tranquilidade e é a maravilha de poder sobrar tempo de você poder fazer outras coisas que te fazem bem então se você me escutou até agora não deixe de começar a testar em você mesmo porque é prático e não é sobre fazer mil coisas é sobre não fazer essa liberdade realmente faz toda a diferença e transforma a vida com certeza Maíra com certeza a liberdade é muito boa nem que seja só a liberdade mental de saber que quando precisar você pode não comer e não vai ter nenhum problema não vai dar nada de errado com o seu corpo e Maíra a gente chega agora a parte final do nosso podcast muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela sua entrevista foi realmente incrível agregou muito valor para quem ouviu até agora então muito obrigado por ter participado aqui com a gente agradeço pelo convite até a próxima então é isso muito obrigado a você que nos escutou também e se você gosta dos nossos episódios então se inscreva acompanha a gente a gente está por todos os players de podcast que existem e é só você seguir a gente que a gente solta episódios novos duas vezes por semana a gente se vê numa próxima entrevista um forte abraço do senhor Tanquinho esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb e o que é a loja online Tudo Low Carb bom a Tudo Low Carb é uma loja que vende como o próprio nome já diz somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica lá você vai encontrar de tudo desde farinhas farinhas de amêndoa farinha de amendoim farinha de coco farinha de linhaça adoçantes xilitol eritritol estévia dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade o mais legal é que a gente conhece a dona é a Eliana a gente já até entrevistou aqui no podcast e a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol eritritol e da farinha de amêndoa que segundo a gente são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb então se esse é o seu caso se você quer comprar xilitol eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar e você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade este podcast também é um oferecimento do Waikito e o que é o Waikito o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso é um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira o Iago que foi o seu criador entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa e é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast a gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose é só acessar o Waikito que é uaiketo.com.br e ele tem esse nome porque além de ser brasileiro ele é mineiro então nada melhor que um trocadilho o Waikito você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde tchau 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 Obrigado.